Fala Pessoa que é esse Youtube Bom Pessoa acho que nós voltamos com o Black TK Games Cheio de explosões e coisas legais, porque explosões são legais E eu estou trazendo aqui B.Seed O B.Seed é um joguei legal, vocês podem ver que eu já joguei o primeiro mundo inteiro aqui E eu não vou jogar como todo mundo joga no primeiro mundo, eu vou para o Sandbox Uh, musiquinha show Bom, até agora não tinha visto nenhum canal do Youtube no modo Sandbox E ele é basicamente uma porra aliada de coisas para você fazer Tem torre para você destruir, tem guarda para você matar Então tem várias coisas para fazer E com o primeiro objetivo, eu vou destruir aquelas casinhas ali, show Porque destruir coisas é show horrores Eu estava com uma ideia Eu vou ver se essa porra funciona Nossa, vai ficar horrores essa cara aqui Que pera, eu tenho que colocar uma coisa mais bonita que essa Meu Deus, já deu certo Já funcionou Já funcionou Só que tá meio bosta Tá meio ruim de controlar esse cara aqui Então vou colocar umas rodas aqui em Pronto Pronto Mas meu Deus ficou perfeito demais Tá dando certo Agora faltou a parte mais importante Agora faltou a parte mais importante Que é armamento O que você levou esse armamento? Aprendemos com nossos bons amigos dos Estados Unidos Bom pessoal Bom pessoal, aqui é o primeiro teste Eu não ajustei as rodas ainda Mas eu acho que vai ficar desperulante Porque dá uma biseada nesse canhão Isso não é um canhão, isso é uma torrenta Olha aqui Animal Pera aí, só vou consertar as rodas agora Bom pessoal, agora tá pronto A maravilhosa Máquina de guerra Com sua torrenta Ih, pera aí caralho Se eu não mudar aqui agora Vai zoar tudo o barraco O spinning block vai virar no A Ih, no A vai dar merda Aí virar no Q e no IR Assim eu posso Controlá-lo com maestria Agora Para frente meu querido amigo Para frente Para o lado Para frente Ih Alinhou Tem uma bomba ali no meio Será que se eu consigo acertar aquela Ah, agora vai Ah, agora vai Puta que é o pariu, eu errei Mas tá certo Mas tá certo Mas tá certo Agora vai Tchau Bugou Bugou Zoomzinho out Zoomzinho out Agora vai Não tem como dar errado Mentira, tem tudo para dar errado Anda Para frente Para frente Agora eu preciso mirar Puta que pariu Essa aí é foda aí meu querido Vou ter que tirar minha própria roda mesmo? Não né, vamos movimentar esse trem aqui Aí, zoom, zoom out Zoom out Zoom out Tem Caralho Não, eu posso tirar naquela bomba ali Burro pra cacete Alinhando Alinhando o canhão Fire Great job Destruiu uma casa Per Per Feito Bora pra trás Ah Não destruir todas as casas Eu sei que eu não destrui todas as casas Mas... Era só aquele cara que devia dinheiro Pro chefe da mafia Então... Era só ele precisava ser morto Agora... Eu achou Tentar destruir O moinho O moinho Que o moinho horrores É o horrores cara Vamos destruir esse moinho aí Aqui Outro lado Ai caralho Ai porra que essa merda não vira Calma Paciência é uma virtude Eita caralho Calma Calma Puta tem uma ovelha aqui A ovelha ela me traiu cara Tchau Sua vagabunda Vá Vai 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 Não Porra cara Eu tava quase lá Não Agora vai Não Tá dando merda Não vai dar certo Opção nova Carro novo Eu acho que esse aqui vai funcionar perfeito Esse aqui vai dar horrores Não Deus Eu vou ver ele se matando ali Fumadona de ópio Agora vai É hoje É tetra hein Tô sentindo Essa vez vai Ai porra Ai porra Ré Ai filho da puta Sai galinha Não acredito Missão completa Agora só tem que voltar pra lá Que a missão só fica completa quando o soldado volta pra casa entendeu? Puta que pariu Puta que pariu Se eu cair aqui dá merda hein Será que se eu cair? Vai dar merda Vai virar Se eu cair vira Se eu cair vira Se eu cair esse fit se abastou o líquido dessa galinha aqui tá me atrapalhando Puta que pariu Puta que pariu Sai árvore Sai árvore Sai natureza atrapalha Vai Foi Foi Vai Ah Tá indo ainda Bora Nova missão então Vou passar Por esses negócios Esses Quadrados amarelos muito loucos aqui Vai porra Vai filho de mesenga Subir Vai Shhh Drift Porra Fácil Isso é mais fácil do que o do moinho Horrores Vai me dizer o que que tem vento Sabe o que LK quer dizer? Doido come Drifting King Drifting? É O que que isso significa? Ainda precisa traduzir? Ainda precisa traduzir? Eu acho que eu matei alguém Eu nem sei quem eu matei mas Morreu? Seja lá quem for Morreu Seja lá quem for Morreu o que? Uh! Matei o Gibertão Foda-se o Gibertão Próxima missão então Eu vou ir lá em cima Seja uma coisa que voe pra chegar lá em cima Pronto Tá aí feito uma coisa que voa Pronto E ela voa tão bem Mas Mas tão bem Que eu chego até Dó Vamos explorar esse Sandbox Dá pra destruir? Dá Se existe Dá pra destruir Na cabeça Na cabeça Na cabeça Uh! Show! Sobrou só as perninhas Nem a perninha sobrou Agora as colunas As colunas Agora as colunas Agora vai Ai sobe 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 Caralho Tô preso Tem ar ali me jogando pra cima Matei a ga... Não, matei a galinha Tá Continuo voando Com certeza Tem a prova de que Não é o vento tá? Sou eu que tô voando mesmo Mentira Se eu vier pra fora que eu Eu caio Eu só... Eu preciso que essa porra ande Pronto! Boom Ih, sobrou um carinha ali Pronto Ai caralho Queimada Puta que pariu Vai fuder a Amazônia toda Ah, apagou Não Agora, agora, agora eu vou explorar o resto Agora vai Agora vai Agora sim Puta que... Nossa... Você tá de brincadeira com a minha cara Isso aqui é pra chegar lá e matar a galinha também? Não, calma aí meu querido, calma aí Aí é brutidão demais, né? Puta que pariu Tudo isso por causa da galinha Tudo isso por causa da galinha Eu nem sou jovem nerd pra ser matador de galinha no... Caralho! Tchhh... Tchhh... Sem drift Ai carai... Tchhh... Agora eu vou lá pro outro lado Atrás da outra galinha Chorelli Puta que... Agora vai Não, agora é certeza Ó, ó, ó... Ó o time, ó o time, ó o time Puta que pariu Caralho! Esse chão puxa pra baixo Mano, tem muita... Muita magia negra nesse mapa, mano Tô começando a ficar com medo desse mapa aqui Porque ele tem... Tem muita magia negra Bom pessoal, esse aqui foi o episódio de PC Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou deixa o like Se não gostou deixa o dislike Mas fala porque você não gostou Filho de Mezenga Pra poder saber o que tá errado E valeu Até a próxima Até a próxima